Muito bem, TVC na rua você já sabe, é o momento em que você aproveita para mandar aquela bronca dos problemas que enfrenta aí no seu bairro. Só que hoje, o problema de hoje, gente, é um problema muito sério, porque moradores, não é de um bairro não, de vários bairros que estão se queixando que estão sem água. A Alessandra mandou uma mensagem para a gente, ela mora no Jardim dos IPs, a Sara também mora no Jardim dos IPs, e olha aí, abriu a torneira, fizeram isso, diretor, muito obrigado, abriu a torneira, nada. A torneira da cozinha, gotas, olha lá a louça sua. E aí, seu Natan? Nada de água. Natan, não lava a água. Louça de ontem, no almoço, que eu como de marmita. Não tem água. Aqui, Jardim dos IP. Banheiro não pode usar também. Não tem água para descarga. Como que toma banho? Sem água. Como que toma água? Não tem água. Como que eu lavo louça? Não tem água. Nada. Sou morador do Jardim dos IPs e desde ontem, sem entrega de água. Opa! Desculpa. E é um problema que está acontecendo no Jardim dos IPs, Jardim das Américas, Nova Três Lagoas, Quinta da Lagoa e outros bairros que ainda está acontecendo, não se pronunciaram, né? Mas o que nós recebemos hoje pela manhã, desde ontem, na verdade, a situação é essa. Não tem água. É claro que nós fomos atrás para saber. E a Sanessu, que é a companhia de água e esgoto aqui de Três Lagoas, informou a população que, em caráter emergencial, na data de ontem, 26 de fevereiro, foi necessária uma manutenção na rede de distribuição de água do sistema de abastecimento da Vila Piloto, que é responsável por abastecer a água nessa região de Três Lagoas. Em virtude da alta complexidade dos trabalhos e visando a segurança dos técnicos envolvidos, o prazo de conclusão dos trabalhos precisou ser estendido até às 10 horas da noite de ontem, acima do horário previsto inicialmente, que era às 12 horas. A necessidade desta intervenção emergencial surgiu devido a imprevisto que comprometeu a infraestrutura existente e exigindo uma ação imediata para prevenir o impacto mais significativo sobre a comunidade. E esta operação, embora complexa, foi marcada pela dedicação e esforço incansável de nossa equipe técnica, que está trabalhando no momento para garantir a minimização. É a nota da Sanessu. De meio-dia foi para até as 10 horas. Aí a população dos bairros tiveram sujeitos de suspensão temporária. Foram Vila Piloto, Jardim dos Ipês 1, 2, 3 e 4, Jardim Alvorada, Vila Alegre, Parque das Mangueiras, Quinta da Lagoa, Portal das Águas, Terras do Jupiá, Bosque das Araras, entre outros, foram aí afetados. Aí as pessoas querem saber. Tá, mas e aí? Quem que vai arcar? Porque foi desde ontem, 8 horas da manhã. Ainda de acordo com a nota, o abastecimento voltou às 10 horas da noite, mas por conta da pressão, ainda não chegou 100%. Só que hoje pela manhã, os bairros citados ainda continuam sem água. A Sanessu reforça a importância de ter uma caixa de água no imóvel maior para garantir o abastecimento contínuo durante a interrupção. Qualquer dúvida, entrar em contato com a companhia de água pelo telefone 0800, que é o canal da Sanessu com o cliente. Gratuitamente, 0800, 067, 60, 10. 0800, 067, 60, 10. Antenciosamente, a equipe da Sanessu. Gente, as imagens falam por si. Se você se sentiu prejudicado, procure o órgão de defesa do consumidor. Tá certo?